A seguir, Alego Entrevista. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Alego Entrevista. E hoje vamos falar sobre o turismo em Goiânia. E eu recebo a Poliana Campos, ela que é diretora de turismo da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer. Poliana, bem-vinda ao Alego Entrevista. Olá, obrigada. Agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com você as nossas informações do turismo de Goiânia. E algo muito quente é o Conheça Goiânia. Conheça Goiânia. Fala pra gente, que projeto é esse? Esse projeto é idealizado pelo Goiânia Convention e pelo Senac. Nós vimos a necessidade de conhecer melhor a nossa cidade para valorizar o produto e vender melhor com propriedade a nossa Goiânia, a nossa linda Goiânia. Então, a gente programou um projeto que foi realizado para todo o trade de Goiânia. Todos aqueles que estão à frente promovendo e incentivando o turismo da nossa capital. Então, o CETUR, que é o Conselho Empresarial de Turismo, todos os hotéis, a Brasel, bares e restaurantes, os guias. Então, todo mundo que está à frente do turismo participou desse projeto Conheça Goiânia. A princípio, nós podemos falar que é um projeto para o público interno, não para o externo. É para dentro, não para fora. Exatamente. É para receber. É para qualificar, para poder valorizar e entender melhor o que acontece na cidade, para vender melhor a cidade. Por que eu falo a princípio? Porque hoje é para quem está aqui. Mas, quem sabe, futuramente, esse projeto Conheça Goiânia possa trazer pessoas de fora para conhecer a nossa capital. E qual é o maior desafio para quem hoje está aqui dentro de Goiânia para receber quem vem de fora? É para aquela situação. A pessoa chega e fala, o que tem para fazer aqui em Goiânia hoje? Aí, não tem aquela rateada. É você saber que a nossa cidade está pulsando turismo. Nossa cidade é um turismo que pulsa feiras, que pulsa compras, que pulsa gastronomia, que pulsa arquitetura e art decor. É uma cidade riquíssima em parques urbanos. Nós precisamos conhecer melhor a Programação Cultural de Goiânia, que está disponibilizada na página Goiânia Pulsa no Instagram. Se alguém te perguntar o que tem para fazer hoje em Goiânia, acesse o Goiânia Pulsa que você vai ver tudo o que acontece. Feiras, festivais, shows musicais, apresentações, teatro, tudo o que acontece em Goiânia. Nós temos uma equipe preparadíssima para abastecer, para munir de informação o Goiânia Pulsa, que está aqui para atender a gente. Fomentar o turismo passa pela qualificação. Qualificar os profissionais é de fundamental importância. E quais são as etapas desse projeto? Quando o Goiânia Convention, junto ao Senac, nos procurou, nós abraçamos o projeto de imediato. Então, a primeira etapa é aplicar, munir de informação todo o trade para que ele possa conhecer melhor a nossa capital. Então, a Agência Municipal de Turismo, como você mencionou, a AGTU, através da Prefeitura de Goiânia, ela disponibilizou todo o material físico para ser aplicado o custo do projeto e disponibilizou todo o conteúdo, roteiros turísticos, atrações turísticas que tem em Goiânia para munir de informação. E, além disso, através do Sindicato dos Guias, nós conseguimos finalizar o projeto aplicando um City Tour para todos os participantes. Então, todos os participantes tiveram a oportunidade de conhecer a cidade com o guia, qualificado, conhecendo cada detalhe, a história, tudo o que tem para fazer, e a nossa arquitetura, que é riquíssima, e fechando com chave de ouro. Parceria é importante em qualquer área, mas no turismo é fundamental. É fundamental. Juntos somos mais fortes. Não tem como a gente realizar. A gente junta a vontade de fazer, junta um pouquinho que cada um pode disponibilizar para poder fomentar o turismo. E como é que tem sido a adesão dos que trabalham nessa área em relação ao projeto Conheça Goiânia? O trade está tão unido fomentando o turismo da nossa capital que depois dessa primeira etapa, está surgindo a segunda etapa. Foi tão positivo que o Senac resolveu disponibilizar um curso para atender vários segmentos do turismo. E o primeiro segmento a ser atendido são os hoteleiros, que estão à frente nos balcões dos hotéis, no receptivo, para aquela pessoa que está em Goiânia, hospedada no hotel, saber o que tem para fazer na cidade, saber a riqueza da nossa cidade. Aquela pessoa que vem fazer compra, estender a sua diária para conhecer melhor, para gerar mais economia e vender o turismo. Tem o turismo de saúde, que a pessoa vem fazendo tratamento. Já conhecer a cidade, a próxima vez que ela vier, fala, não, ao invés de ficar três, ficaremos cinco dias. Para conhecer e aproveitar a nossa capital. Nós temos muitos empresários acompanhando agora essa entrevista. O empresário está curioso e até talvez ansioso para que a sua equipe fique cada vez mais qualificada. O que ele tem que fazer? Entrar em contato com quem? Entrar em contato com o SENAC Goiás, o Cora Coralina. Vai ter todas as informações dos cursos e o que precisar de saber de Goiânia, é só entrar em contato conosco na Diretoria Municipal de Turismo no 3524 1180. 3524 1180 vai dar todas as informações, inclusive material físico, para você disponibilizar no seu estabelecimento. Agora falando de turismo, não poderia deixar de fazer essa pergunta. O que mais tem atraído o turismo para a nossa capital? O turismo de compra. O turismo de compra na 44 está um fluxo de chegada de pessoas de fora incrível. Então nós precisamos melhorar e atender essas pessoas, além de bom atendimento nas lojas, mostrar para elas que eles estão fazendo compra num lugar propício para muita diversão e conhecimento. Existe uma parceria entre a Associação dos Logistas da 44 e uma prefeitura de Goiânia. Como é que a Secretaria de Turismo está nisso? Trabalhamos juntos, né? A Associação de Compras está junto com a Getul, inclusive na idealização de projetos, na realização de ações para promover o turismo. Inclusive agora, com a reforma da Praça do Trabalhador, nós estamos sinalizando o projeto para colocar uma atração turística na praça, para aquele pessoal que está naquela região da 44 ali conseguir tirar foto no Monumento da Moda, por exemplo. E o nosso projeto, o próximo projeto é o Monumento da Moda. Ok, muito obrigado por sua participação aqui no Alego Entrevista, por Liana Campos, que é diretora de turismo da Agetul. Obrigada. As portas da TV Alego sempre abertas à sua disposição. Eu que agradeço. Obrigada.